Hoje, quase metade dos habitantes de África são crianças. Combinado com um crescimento constante de nascimentos e taxas de mortalidade em declínio, a população do continente com menos de 18 anos aumentará 50% no meio do século, ultrapassando 1 bilhão. A necessidade de garantir a cada criança tenha apoio para atingir o seu potencial será um denominador crítico para determinar e garantir o desenvolvimento e prosperidade de África. A Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança, ACRWC, é uma ferramenta essencial para promover direitos da criança e esta em posição única, com a África sendo o único continente com um instrumento baseado nos direitos da criança específico da região. Adotada em julho de 1990 e em vigor desde novembro de 1999, a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança foi retificada por 50 Estados-membros da União Africana em maio de 2021. Além disso, o Comitê Africano dos Especialistas em Direitos e Bem-Estar da Criança, com sede em Lesoto, foi formada em 2001 para monitorar a implementação e garantir a proteção dos direitos consagrados na Carta. A proteção legal e os direitos das crianças contido na Carta cobrem especificamente educação, saúde, trabalho infantil, exploração e abuso, responsabilidade dos pais e proteção contra danos, práticas sociais e culturais. A Carta agora oferece uma estrutura em como podemos moldar a experiência dos nossos filhos hoje e no futuro, alcançando o seu potencial conforme descrito na Agenda 2063, nutrindo os jovens, promovendo o crescimento do continente e fornecendo uma base para desenvolvimento contínuo. Esses atributos, à luz de questões emergentes que ameaçam consistentemente direitos e liberdades das nossas crianças, são ainda mais críticos hoje. Enquanto membros da União Africana se preparam para enfrentar desafios de suas populações jovens, eles precisam se comprometer com ações concretas e urgentes para proteger e promover os direitos de todas as crianças, agora e para as gerações futuras, proporcionando assim um bloco de construção eficaz para a África que queremos. Legenda Adriana Zanotto